Fala galera, bom dia, bom dia. Olha eu aqui de novo, quem é vivo sempre aparece. Meus dois formões, Cachivio, que é o formão em V, e o Goiva, que é aquele formão que vai deixar as letras em alto relevo. Já desenhei aqui, essa plaquinha aqui é uma aula para iniciantes, tipo, você desenhou as letras, né? Desenhou as letras. Porque tem pessoa que é muito bom de desenho, mas não sabe cortar ainda. Então, você desenhou a letra, agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu formão, em vez de você colocar em cima da linha, você vai pegar esse lado aqui e colocar aqui, ó, do lado de fora da letra, ó. E aí você vai, ó, tá vendo? Aí você já cortou a parte de fora, agora você vai para o lado de dentro, vai pegar esse lado de cá e colocar aqui, ó, do lado de fora da letra de novo, ó. Ó, que é para ficar embaixo do relevo, ó. Aí você vai prestando atenção, aí você vai, ó. Ó, o nome aqui, galera, é Deus é amor. Por que que Deus é amor? Porque Deus é amor. Por que que Deus é amor? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Que deu o seu filho unigênito para aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó. Tá vendo? Já cortei o D. Tudo por fora da linha. Agora vamos cortar o E. Ó. Por fora da linha. Ó. E sua mão vai girando, ó. Silvia Grafista aqui hoje. Minha esposa Vera Nunes. Ó. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. Que tem se conectado com os nossos vídeos, que tem simpatizado com o nosso trabalho. E juntos somos uma família. Aí você quer encomendar esses formões aqui, galera? É fácil. Entre em contato com o número. Não é o meu número. Não é eu que vendo. Não é eu que faço. O número do celular do Reni Odil na Carpentaria Nazaré é o 22-988-052645. Você vai estar adquirindo essas duas ferramentas. Ele entrega em qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Ó. Então, Deus é amor. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo de quê? Salvo da desgraça. Salvo da peste. Salvo da miséria. Salvo da mesmice. Né? Salvo da cachaça. Salvo da maconha. Salvo da cocaína. Salvo de ser uma pessoa agressiva. Salvo de ser uma pessoa muito ordinária. De uma forma tão miserável. Porque tem pessoas que, diante da sociedade, ele pode ser uma estrela. Ele pode ser alguém que todo mundo quer ser igual a ele e se baseia nele. Mas, por trás das paredes, essa pessoa é indesconhecível. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, Satanás também conhece a verdade. Mas, não pratica ela. Então, você ainda não é liberto porque você ainda não pratica a verdade. Então, vamos viver. Já fiz o Deus. Olha o E. Eu desenhei primeiro, galera. Para depois cortar. Geralmente, letras pequenas é muito mais difícil para quem está aprendendo a fazer letras pequenas. Então, para você ter um bom desempenho, você começa a desenhar letras grandes. Letras maiorzinhas, tá ligado? Que você tem um desenrolo para cortar. Olha o A de amor. A de amor. Vamos aqui. Um abraço carinhoso. Para todos os nossos amigos aí do mundo e do Brasil. Um abração para a Karen e para o Sebastião, na Noruega. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço aí para o Sandrão, meu amigo do Barretão. Nunca mais a gente se falou devido à correria do tempo. O homem trabalha e acaba muito difícil. Aqui eu vou tirar essa pontinha que está. Vou comer aqui, ver. Tirar aqui. E para todos os nossos amigos e amigas que têm seguido o nosso canal de uma forma tão voluntária. Aí você arruma um pedacinho de tábua desse aí. Muitas pessoas queimam, né? Não sabem o que fazer com esse pedacinho de madeira. Toca fogo. Mas não. Você pode pegar essa plaquinha aqui e transformar ela em 150 reais numa tabinha dessa. Medindo 30 por 30. Depende do que você vai fazer. Olha. Aqui é o M. O O. E suas mãos vai girando junto com o formão. Macaé, Rio de Janeiro, é a cidade. Aonde habitamos aqui por enquanto. Porque nós não somos desse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos da terra. Nós não viemos apenas da terra. Porque Deus fez o homem do barro. E colocou nele o mundo. O espírito. De vida. E dentro do espírito, por trás da carne. Deus colocou a alma. Então, a alma sofre. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus. A alma pede arrependimento à carne. Mas a carne é fraca. Mas o espírito está sempre preparado para se manter em forma. Mas Jesus falou, na verdade, o espírito está sempre forte. Mas a carne é fraca. Então, vamos matar a carne. Matar a carne como? Qual é o desejo que está dentro de você? Não faça. Os pensamentos não deixam de te dominar. Você é o dominador do seu corpo. Os seus pés te levam aonde você vai. Mas o seu coração, a sua mente, pode te tirar de lá. Antes de chegar. É só não fazer, não ir, não falar, não pensar. Aqui é um coqueirinho, tá ligado? Os coqueirinhos tem feito umas plaquinhas. E igual as cores. Tá ligado? Fiz um coqueirinho maiorzinho e um menorzinho. Aí, depois de colorido, galera, fica show de bola. Vamos estar gravando uns vídeos novos aí. Mas o meu canal aqui é de ensinar você a fazer letras, placas na madeira. O que um homem faz, o outro pode fazer também. Pode fazer até melhor do que o outro. Não, não tem condição. Fazer melhor do que o outro, com certeza. Porque se você veio errando, você vai falar o quê? Isaac errou naquela parte ali. Então, na hora que eu for fazer, eu vou fazer assim, assim, assim. Por quê? Você já vai estar com conhecimento em todas as coisas. Aí, você vai usar a sua sabedoria para fazer. Então, temos que ter sabedoria e conhecimento. Então, já cortei aqui. O que eu vou fazer? Vem aqui, ó. Com aquela outra goiva, ó. Olha como você, dependendo do seu desempenho, E você começa a fazer rápido. Ó. Acho que já tinha um mês que eu não gravei um vídeo, né, galera? Temos outras ocupações. Macaia, ultimamente, aqui para o lado do Rio de Janeiro, galera. Está chovendo muito. Não sei aí na capital. Mas aqui na região dos lagos, Não é um dilúvio, mas a terra está inundada. Tá ligado? Mas, fique tranquilo. A aliança de Deus foi colocada. Todas as vezes que você vê um arco-íris, Você vai lembrar da promessa que Deus fez com o Noé. Ele não exterminar mais a terra com água. Ele não vai finalizar mais a terra com água, galera. Vai ser com fogo. E aqui, galera, a Bíblia diz que Deus é amor, Mas é fogo consumidor. Então, não ficará nem raiz, nem ramo. Onde é que você vai ficar? Ah, eu tenho meu avião, tenho meu iate. Para onde você vai? A Bíblia diz que a terra vai sumir embaixo dos nossos pés. Ah, mas eu vou estar no meu avião e você vai pousar onde? Ah, eu vou para o mar no meu iate, no meu navio. É, mas tem um leviatã muito gigantesco lá. A Bíblia diz que ele é tão grande que se abrisse a boca, Engoleria a metade da água do oceano. É coisa louca, né? Será que é verdade? Acredite se você quiser. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito em tudo que está escrito lá. Eu acredito em Deus com os olhos fechados, galera. Rapidinho, né? Pois é, quando você for treinando, você vai ficar melhor. Você vai fazer tudo na moral. Tem pessoas que já fazem esse tipo de trabalho na madeira com a tupia, mas não tem o desenrolo de fazer assim ainda. Mas é fácil. É só conhecer a arte de fazer com formão. Você desenrolar. Quando você for chegando perto do desenho, diminui um pouco a batida. Como assim? A força de você bater no cabo do formão. Porque se você continuar batendo forte, quando vai chegando perto dos detalhes, você pode tirar a letra. Tá? Então, cuidado aí. Aí agora, peguei aqui e volto fazendo o meu trabalho. Limpando, passando por fora dos desenhos, depois de cortado, depois de alto relevo. Pra quê? Pelo acabamento. Tirando esses... Essas paradinhas que ficam... Que esparadinhas. Esses gravetuzinhos que ficam ao derredor da letra. Tem pessoas que colocam fogo, né? Tem outros que pegam uma escova de aço e tiram. Mas eu gosto de fazer com mais precisão. Mais precisão como? Eu repasso o formão em todos os desenhos de novo. Até porque o desenho fica até mais fundo, né? Ganha uma espécie de relevo. Mais avantajado. E sua placa fica legal. Um abraçamento a toda essa galera bonita aí, que são artistas, que pintam a tela, que fazem uma arte na madeira, que fazem uma arte no barro, que fazem uma arte de cimento. Tem um inscrito nosso aí, cara. Ele me mandou, eu esqueci o nome dele agora. Ele mandou uma arte que ele fez um cimento lá, na parede. Poxa, ficou muito massa. O cara é profissional. Então, se ele fez um cimento na parede, o que é um servicinho na madeira que ele não pode fazer. Com certeza, pai. Um abraço aí também pra Jane, né? É, tem a Jane aí de São Paulo. Ela sempre lembrou de nós. Jane. Toda a sua família. Um abraço pra nossa amiga Anabelle, aí do Rio de Janeiro. Todos os dias manda pra nós um abraço, um bom dia. Meu amigo franciscão. Deus abençoe a sua vida aí. Todos os dias pela manhã, eu acordo com a mensagem do Francisco. Desejando um bom dia. Deus abençoe a sua vida, Francisco. O Raí. O Irã. Olha os caras que sempre estão mandando um salve aí. Um zap. E essa galera toda. Aí você quer saber o meu zap? Quer tirar algumas dúvidas? O meu número é o 2299869-4289. É, não custa nada. Se eu demorar de atender, porque tem muitas mensagens, mais de uma hora, com certeza, eu vou responder. E às vezes eu respondo errado. quando eu estou desocupado. Mas eu estou sempre ocupado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse formão aqui, que foi o mesmo que eu fiz isso aqui. Aí a madeira está muito quadradinha. Eu não quero deixar quadrada. Chego num silantinho dela aqui. Faço assim. Aí fica uma parada rústica. Está ligado? Está vendo? Olha a diferença daqui para lá. Agora eu venho aqui e faço assim. Está vendo? E aqui em cima? Aqui em cima eu faço assim. Dou um corte assim. Está querendo lascar? Aí eu vou encontrar um corte com o outro assim. Se você for bater para um lado e for lascar, você vem para o outro assim encontrando. Pronto. Está aí o serviço pronto aí. E desde já, muito obrigado. Batei aqui. Antes era assim. Agora, como ficou? Ficou legal, né, galera? Então, Deus é amor. Então, fique na paz, felicidades, tranquilidade. Estamos juntos. E até os próximos vídeos.